Fechou Robson, sobra com ele, tocou pra Artuzinho, tá aí Arthur O goleiro Roger mergulhou e achou No cruzamento de Artuzinho, perfeita participação do goleirão do Vitória Autorizado na cobrança, Micinho partiu pra bola Acompanha, olho no lance, detonou, Roger pergou No limite da pequena área Autorizou Paulo Jacos e ajeitou Artuzinho na cobrança Pra Maílson, bola cruzada Agora Roger pega Ela ainda desviou em Ramon Menezes Perfeita participação do goleiro rubro-negro Juliano, que belo lançamento pra Piquete Rodolfo Rodrigues, saiu, ficou, pegou Saiu, arrojado o goleiro do Bahia Ficou com ela, Piquete e Maílson passaram Aí Naldinho, pra cima da marcação de China Tirou a marcação de China, Naldinho Se jogou Vamos acompanhar na repetição o lance Está claro Naldinho insinuou Paulo Jackson Meteu o cartão amarelo pra cima do pequeno Furou Everton Naldinho ajeitou pra Marcelo, disparou Roger bem colocado Perfeita antecipação do goleiro numa posição esplêndida no limite da pequena área Roberto toma posição na cobrança da falta, dois jogadores do Bahia na barreira Olha Rodolfo Rodrigues fora do lance Tirou a zaga, tricolou, ainda tocou em um jogador do Vitória É apenas tiro de meta Houve o toque, parece no zagueirão China Cartuzinho chegou Se ajeita, driblou a Roberto No drible curto, lava em bola pra área do Bahia Ah, Naldinho virou, mas o que que é, Naldinho? Desafinou no lance, meteu pra linha de fundo Tem apenas tiro de meta para o goleiro Roger Dão E a falta Ramon Menezes se ajeitou na cobrança da falta Teve autorização Bateu direto pro gol de Rodolfo Rodrigues E desnou Gol Do Vitória Na cobrança de Ramon A bola desviou em Dão Rodolfo Rodrigues Estava nela Entrou no canto esquerdo Seis chances para o goleiro uruguaio Um a zero Vitória Dão Sete é o número da sorte Aos vinte e oito minutos Primeiro tempo Vitória na frente no Bavi Um Bahia a zero Cartuzinho Ajeitou Com Marcelo Que bolão Olha, olha o Bahia com Marcelo Ela vai embora Pegou no chute cruzado Na frente do goleiro Roger E ela foi embora Apenas tiro de meta Falta cobrada Olha a Bebeto Olha a Bebeto Se meteu Invadiu Olha o segundo do Vitória Piquete Onze é o número da sorte Numa jogada embrasada Do garoto Bebeto Eu cantei o segundo do Vitória Não deu outra coisa Está no placar Dois Vitória Zero Bahia no Bavi Falta pro Bahia Dois a zero Vitória ganhando Fácil, fácil Fácil, fácil Se ajeitou Artuzinho Missinho Bateu Detonou Da trave Marcelo A zaga tirou Com China Se safa a zaga do Vitória O Bahia Chegou com perigo Nessa cobrança de falta Através de Missinho Olha a Fiquete Puxando esse contra-ataque O terceiro do Vitória Está pintando Breakou o Fiquete O lançamento Para Bebeto Ajeitou Olha o terceiro Isola Mas o Vitória Manda no Bavi Deita e rola Em cima do Bahia Dois a zero Ainda é pouco Bola solta Para Maílson Ele, Juliano Tocou pelo meio Levantou No ataque do Bahia Dominou Robson Colocou O Roger pegou Mas o garoto Tinha tudo Para marcar O primeiro do Bahia Colocou demais O goleiro Roger Fez bela defesa Roberto A pinta Paulo Jackson Acabou o primeiro tempo Aos 45 Em cima da pinta Dois vitórias Zero Bahia Deu um show de bola Neste primeiro tempo Vitória Merece É de bom tamanho Para o time rubro negro O placar de dois a zero O Vitória Passeou no primeiro tempo E ela está rolando Agora você vai ficar com a gente Curtir tudo deste segundo tempo No primeiro Bavi do ano Caí Piquete Roberto Olha o terceiro do Vitória Ramon Rodolfo Rodrigues Foi firme Cartou Cartou Limpou Boa jogada Robson Marcelo Tentou Por cobertura Roger Numa colocação Perfeita Praticou a defesa Roger Ali do lado Da torcida Da torcida do Vitória Tudo é festa Piquete Piquete Se manda para o ataque Olha que bolão Ramon Menezes Colocou Guardou Ramon Mas Piquete Realmente Quando desce Faz a festa Na zaga do Bahia Colocou certinha Para Ramon Menezes Tirou do goleiro Rodolfo Rodrigues Meteu no canto esquerdo É o terceiro do Vitória Prenúncio de goleada Pode ter mais Porque o Vitória Deide e rola E manda no jogo 3 a 0 9 É o número da sorte Ramon Menezes Ramon Como joga o Vitória Manda Manda no Bavi Olha o quarto do Vitória Dominou Alex Colocou ainda Alex Caiu A bola está sobrando Tirou a zaga do Vitória Misto Salvou o quarto do Rubro Negro Mas está fácil Manda no Bavi O time do Vitória 3 a pouco Robson Piquete tem condição Piquete tem condição Agora pode sair o quarto Piquete Se ajeitar para Alex É o quarto Piquete Colocou Guardou Colocou Colocou Piquete O artilheiro do Bavi É o segundo dele É o segundo dele E eu cantei no terceiro Goleada Goleada pintando na fonte Goleada pintando na fonte Não está dando outra coisa 3 era pouco 4 é bom 5 é de bom tamanho E 6 Aí é possível Piquete 11 é o número da sorte Piquete Olha o quinto Olha o quinto Olha o quinto do Vitória Alex Para fora Mas o Vitória Quando desce Nesse contra-ataque Na zaga do Bahia Um Deus nos acuda Dominou Paulo Emílio No cruzamento Marcelo Isola Piquete Aqui pelo meio Aí Piquete Aí Piquete Tocou Rodolfo Rodrigues Defendeu A zaga se safa Mas Piquete Faz um carnaval É dominar Parte para cima Da zaga do Bahia Ganha de todo mundo E chega na cara De Rodolfo Rodrigues No lance Você acompanhou Na repetição E percebeu Atentamente Que tudo isso Que eu acabei de falar É a pura verdade É Piquete Dominar É um Deus nos acuda Ali atrás Jogada foi desarmada Olha Emerson Complicou Emerson Alex no cruzamento Ajeitou Ramon Tocou E ela caprichosamente Saiu na linha de fundo Falhou Zagueirão China Wesley Pode ser o primeiro Do Bahia Colocou Defendeu Espetacularmente No reflexo O goleiro Roger Figura de expressão Nessa partida Bela apresentação Do goleirão do Vitória Paulo Jackson